Fala galera, beleza? Aqui é o Fasão e hoje estamos aqui mais uma vez em Dragon Ball Z Novers Mais um vídeo aí do Detonado e hoje encontramos o Hadiths aqui no meio do mundo e vamos falar com ele ver o que que ele tem pra propor pra gente, vamos ver lá, vamos lá Fala aí Hadiths, não deu de ideia, vamos lá punir o Kakaroto então, vamos lá punir o Kakaroto Dá uma side quest, nossa pontuação, tá, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos enfrentar essa porra aí E a Hot Piccolo do Goku, beleza, tranquilo Ô louco, o que é isso, cara, tá batendo um cara aqui, mano Então é essa Piccolo O Piccolo já era, cara, próximo Vira o Goku aí Nossa, na força do Goku, cara Errei Um próximo, e veio um Gohan agora Nossa senhora, olha Cadê você Gohan Nossa, tirou a metade da vida do Gohan, cara Eu perdi, como assim eu perdi? Ele tava sem nada de vida, velho Que rapado Como assim, cara? Eu ganhei? Caralho, por que eu pareci derrotado? What the fuck? Não, calma aí, eu vou fazer essa porra de novo, velho Eu ganhei ou não? Fácil Ele foi um tolo em me desafiar com aquele nível de poder inadequado Agora a Kakaroto aprendeu a lição É um inútil desviar seu irmão Se ele se tornou no Farakot, não tem problema Por enquanto Se ele for caçar planetas comigo O seu sangue cedinho irá enraivecê-lo de novo Hehehe Ha 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 Filha da puta, mano Acabou a missão! Como que eu perdi? Não vai entender, velho Eu fui derrotado e ganhei o bagulho Eu acho que o do Gohan era um bônus só Sei lá Agora fodeu Não vou ser fazer de novo? Vamos logo, Raditz Vamos lá também de novo, cara Vou terminar o vídeo sendo derrotado Então é isso, galera Vou Vou encerrar o vídeo por aqui Essa foi a lutinha com Raditz aí Ajudando o Raditz A bater no Goku e no Pico Morri pro Gohan de alguma maneira Que eu não sei como Mas é isso aí Valeu por ter assistido Falou! Fala, galera! Muito obrigado pela sua audiência Se você ainda não é inscrito Clique no botão Subscribe E acompanhe todos os vídeos do canal Se você curtiu o vídeo Clique no centro da tela Para mais vídeos como este E para ajudar o canal a crescer Deixe seu like Seu comentário E se possível Compartilhe com seus amigos Um abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!